Não tem mais volta E foi assim, tudo estava tão bem Desde a semana passada se distanciou Quando vi refletir percebi não existe mais nós O vou me colocar no módulo avião Deletar você da minha memória e do meu coração Vai ter que se virar com a caixa postal Porque pra você eu não vou ficar dancinado O dono do bar que me aguente Eu vou brincar, pular, bebo de tudo Inclusive cerveja quente eu dei sozinho Nada de casalzinho A minha companhia agora O dono do bar que me aguente Eu vou ficar pular, bebo de tudo Inclusive cerveja quente eu dei sozinho Nada de casalzinho A minha companhia agora Só se for a do cara Vou me colocar no módulo avião Deletar você da minha memória e do meu coração Vai ter que se virar com a caixa postal Porque pra você eu não vou ficar dancinado O dono do bar que me aguente Eu vou brincar, pular, bebo de tudo Inclusive cerveja quente eu dei sozinho Nada de casalzinho A minha companhia agora O dono do bar que me aguente Eu vou ficar pular, bebo de tudo Inclusive cerveja quente eu dei sozinho Nada de casalzinho A minha companhia agora Só se for a do carotinho Só se for a do carotinho O dono do bar que me aguente Eu vou brincar, pular, bebo de tudo Inclusive cerveja quente eu dei sozinho Nada de casalzinho A minha companhia agora Só se for a do carotinho Só se for a do carotinho Só se for a do carotinho